Essa é Dona Lauriza Antônia da Conceição, tem 97 anos, não fala e não ouve. Há três anos perdeu o irmão, mas apesar de tudo, ela mantém o brilho no olhar e o sorriso no rosto. O quarto onde ela dorme parece de criança, ele revela a inocência e a pureza. Dona Lauriza e Dona Quitéria são moradoras do Lar Espírita Bezerra de Menezes, localizado em Belo Jardim, que para muitos é apenas um abrigo para idosos, mas para os 72 que aqui vivem, é o que eles chamam de casa. É onde eles foram deixados pelas famílias de sangue e ganharam famílias do coração. Fiz amigo, eu gosto de todo mundo, gosto de Maria do Carlos, minha mãe do Carlos, eu gosto dela, sabe que eu gosto dela. Um lar recheado de histórias de vida, de sorrisos e de muita alegria. E de alegria, seu Gesiel entende bem. Ele tem 74 anos, toca cavaquinho e pandeiro e até se arrisca a cantar. Ele chegou ao abrigo tem pouco mais de um mês. É de São Caetano, veio encaminhado pelo CREAS e segundo ele, aqui ganhou novos irmãos. Aqui nós somos uma família, só tem a agradecer. Aqui o senhor é bem cuidado, o senhor recebe amor. Eu sempre tenho medo. O local é um dos quatro que são beneficiados pela campanha Natal para Todos, realizada pelo Sistema Jornal do Comércio Interior, que todos os anos ajuda instituições com donativos, como fraldas geriátricas, material de higiene e de construção, além de alimentos. Este ano, seis pontos de arrecadação foram montados em Caruaru, além de outros pontos implantados em cidades que São Paulo, no Agreste e Sertão do Estado. Em 2018, foram arrecadados 10 toneladas de alimentos, 20 mil fraldas e 2 mil itens de higiene pessoal. Ao todo, 256 idosos foram beneficiados, sendo 78 do Lar Espírita Bezerra de Menezes, que hoje é coordenado por Maria da Paz, mas que foi construído do zero, anos atrás, através de doações e da boa vontade, fórmula que mantém a casa de portas abertas até então. Ajude, seja com fralda geriátrica, que é o que mais nós temos necessidade, com alimento ou mesmo financeiramente, e até a visita, porque é importante, não só o material, mas o amor. E agora a gente vai conhecer o setor da enfermaria aqui do Lar Espírita, que é coordenado pela Maria da Paz. Maria, a gente vai conhecer uma história de uma outra artista, né? Porque aqui só tem gente que canta, que dança, a gente vai conhecer agora a Maria Cantor, é isso? É, Maria José Alexandre, ela veio de Caruaru, estava em estado de abandono, Chegou aqui inconsciente, toda assim, com chagas, estava triste o quadro dela, ela não lembra de nada. E aqui ela foi recuperando, recuperando a saúde, e hoje é uma das nossas cantoras que anima os nossos dias e as pessoas que aqui chegam. Olha, eu já cheguei aqui, pertinho da Maria Cantora, já puxei uma cadeirinha de balanço e eu vou pedir para o cinegrafista mostrar aqui como ela está lindona, toda enfeitada, rosa na cabeça, cabelo bem arrumadinho. Está parecendo uma boneca. Dona Maria, a senhora dizia aqui que a senhora tem anjos, é isso? A senhora é cuidada por anjos nessa casa? Eu sou. Por isso que me acamparam aqui. O José mandou, aí me seguraram aqui, até que jamais saírei daqui. Outra instituição beneficiada com a campanha é a Associação de Idosos Nossa Senhora do Rosário em Cruzilhada de Bezerros, onde funcionava o convento Nossa Senhora dos Anjos, mas que hoje abriga 90 idosos. Desses, apenas seis se locomovem por conta própria. À frente da associação, o fundador Frei Lourinho, que se dedica integralmente para manter o espaço. Com a ajuda da TV Jornal e dos parceiros que abraçam todos os anos do Natal para Todos, uma nova sede para a associação está sendo construída. Com tudo que eles têm direito, para ter mais espaço, mais qualidade de vida, uma coisa bem em nome dos idosos. Ainda entre as instituições beneficiadas com o projeto está a Casa dos Pobres em Caruaru e a Fundação Terra, que todos os anos recebem nossas visitas e a entrega do que é arrecadado ao longo dos meses de novembro e dezembro de cada edição da campanha Natal para Todos. Nós vivemos de doações, então, realmente, se deixasse de acontecer, nós voltaríamos, infelizmente, a virar a rua do lixo, que já fomos um dia. E que o padre saiu de São José do Egito para fortalecer aquela rua e tirar as pessoas realmente da fome, da pobreza, realmente do lixo. E deu dignidade e sobrevivência. Aproxima as pessoas da entidade, as pessoas após o trabalho, além dos donativos, as pessoas passam a ver com melhores olhos, começam a visitar, aparecem voluntários para ajudar a gente, ou seja, é um trabalho de aproximação, não só de doação, é um trabalho de aproximação com as pessoas, com a sociedade, que não tem preço. Este ano, além do programa especial ao vivo, que acontecerá no dia 14 de dezembro no Polo Caruaru e que contará com a participação do time de apresentadores da TV e Rádio Jornal Caruaru, uma exposição de fotos dos idosos será montada no centro de compras a partir do dia 4 deste mês. Este ano a gente vai fazer um programa ao vivo, direto do Polo, é um programa que vai ter muitas surpresas, todo o engajamento, diversos pontos ao vivo aqui no interior do estado para que a gente possa estar ali também fazendo aquela arrecadação simultaneamente enquanto o programa está acontecendo. E também estamos utilizando as nossas bases nas regionais de Garanhuns, Pesqueira, Limoeiro e Petrolina para também ser pontos de arrecadação para que localmente essas rádios nossas, as rádios jornais situadas nessas cidades possam também ajudar as instituições dessas regiões. Então existe um grande envolvimento não só de Caruaru, mas de Pernambuco todo em prol desta grande causa. O Natal para Todos leva luz, afeto a homens e mulheres que carregam muitas histórias, experiência de vida e a saudade dos familiares e que contam com a sua ajuda para junto com a gente formar uma corrente do bem e fazer a diferença.